Eus que só ao salmo dia Olá mesmo dos hom stalodios, ela também chegará Ela também ama os animais Em coração vivemente assim quando estão Não acordo sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na terra Ele nunca ressuscitará No século trinta ele será O coração desforçado já Pela fechinha e a igreja Agora vamos alcançar Tudo que não podemos amar Na vida Como um estrelar Nas noites E o que me amarei Ressuscita-me A vida que lá não seja Porque sou poeta E o que me amarei O que me amarei Ressuscita-me Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha E o que me amarei Serás o que me amarei E o que me amarei Ressuscita-me 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 Obrigado.